e aí tudo bem que tá falando aqui paulinho e hoje a gente vai fazer um vídeo desse cara aqui né eu já joguei o dois já mas como que eu vou mostrar você eu joguei um aí eu vou eu vou te mostrar quando que eu competei mas não deu para fazer o vídeo todo porque eu queria ver como é ela né então eu liberei todos esse daqui eu liberei aquele paulinho o primeiro eu liberei o do tês que ele solta tês boneco né esse daqui solta ele daqui é aquele que vai na cidade da madeira eu acho que esse daqui eu não ganhei na bomba na bomba naquele bomba esse daqui eu ganhei do ovo esse daqui eu ganhei do daquele passarinho eu acho que assim daqui eu ganhei daquele que gira e pum daqui foi do de balão que eu ganhei aquela menina rosa ela faz bola e aquele eu ganhei esse daqui eu ganhei foi aquele gigante e tá tá um nível 9 né eu nem fui nele tá vendo eu ganhei esse aqui do tês eu também ganhei essa menina Acabou a voilinha Não vai de novo Estou estudo Esse negócio tem que sair da frente Pronto Que é horrível Olha aqui Eu não vou fazer isso daqui Não mano Na bomba De novo Que chato 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok.